E nas manhãs, com peças falantes Então, Batuta, que tal levam esses exercícios de aquecimento para o nosso concerto de hoje? Muito bem, partitura. Estou preparadíssima para acertar nos tempos todos. Já me fartei de ensaiar os movimentos com o maestro. Fico muito admirada como dirigem a orquestra, em total sintonia. Tu e o maestro parecem um só. Sim, somos nós que marcamos o tempo, as pausas e as entradas dos vários instrumentos, sabias? Eu fico normalmente na mão direita do maestro e a mão esquerda fica responsável pelas emoções. Sim, eu sei disso. Mas para os músicos saberem o que tocar e o maestro que dirigir, a música tem de estar escrita. E é aí que eu entro em ação. Pois, eu sei que o teu trabalho também é muito importante. És tu que tens escritas as notas musicais tocadas por todos os instrumentos. E sabias que as partituras já existem há mais tempo do que as batutas? Não sabia disso. Então como é que os maestros dirigiam os músicos antes de eu aparecer? Antigamente, os maestros usavam o rascunho de uma partitura enrolada. E ainda antes disso usavam um bastão de madeira que batiam no chão ou numa mesa. Como deves imaginar, isso fazia demasiado barulho. Tu sabes muita coisa, partitura. Pensei que só percebias de notas musicais. E ainda te vou ensinar mais uma coisa que aposto que também não sabes. O pai da batuta foi Weber, o famoso compositor de ópera alemão do século XIX. Weber começou a usar uma pequena vareta para dirigir as orquestras. Não fazia ideia. E quem é que inventou as partituras? Essa já é uma pergunta mais difícil, mas sei que um monge italiano chamado Guido de Arezzo deu o nome às notas musicais que hoje conhecemos. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si? Era quase isso. Os monges escreviam latim, por isso as notas chamavam-se ut, ré, mi, fá, sol, lá e san. E pertenciam a um hino, a São João Batista. Agora sim, estou impressionada. Como é que sabes tanto sobre música? Sou mais velha do que tu, é por isso. A velhice não dá só para perder folhas. Também traz alguma sabedoria. Por falar nisso, não te esqueças de ver se tens as folhas todas para hoje à noite. Senão o maestro fica irritado e ainda sai disparada pelo ar a meio do concerto. Podes ficar descansada, batuta. Já preparei tudo e as folhas estão cá todas. Olha, vem lá o maestro. Boa sorte para logo. Boa sorte, partitura.